Muito obrigado, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Concedo agora um minuto ao deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, utilizo hoje o microfone dessa casa para ressaltar a importância que é gestões exitosas em nosso país. Estive recentemente em Recife, onde o prefeito Geraldo Júlio demonstrou através do seu mandato como prefeito que é capaz, sim, de gerar empregos e renda através do Porto Digital, onde foi criado mais de 8 mil vagas de emprego naquele município. De suma importância seria para o estado do Rio Grande do Norte, para Natal, visto que hoje nós temos 13% de desempregados na nossa capital, na minha querida Natal. Estamos recentemente também em outra administração exitosa do Partido Socialista Brasileiro, em Minas Gerais, na capital, em Belo Horizonte, onde o prefeito tem demonstrado nada mais do que uma atitude vanguardista através das políticas públicas para aquele município. Marcio Lacerda tem demonstrado que a sua gestão, baseada única e exclusivamente em políticas públicas... Para concluir, senhor presidente, um minuto, tem demonstrado através das problemáticas, como, por exemplo, o trânsito e a mobilidade urbana através dos BRTs, através da segurança pública, no que diz respeito ao centro de operações da Prefeitura de Belo Horizonte, onde são mais de 100 postos para tornar aquela cidade inteligente e funcional. Além disso, vagas foram criadas também na rede pública de ensino. Vocês vejam bem, a maior dificuldade que enfrenta hoje aquele município é que os alunos da rede particular estão sendo destinadas e largando essas escolas particulares para ir para a rede pública. No meio social, também tem tido políticas públicas para alavancar aquele município. Então, são experiências exitosas que merecem o nosso respeito e merecem ser ampliadas também para o nosso país, assim também para a nossa cidade natal, que, infelizmente, tem sofrido muito ao longo dos anos. E fica aqui o nosso pedido para ser divulgado nas redes dessa Casa, em especial a voz do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.